Olá, eu sou Miguel Baladão e eu sou Karine Rufino, em mais um Pernas Pelo Mundo! Bom dia, estou com os olhinhos meio apertados, porque meu óculos quebrou no primeiro dia da viagem e não consegui achar outro para comprar ainda e vamos continuar hoje então no segundo dia em Madri, conhecendo um pouco mais as atrações que tem por aqui. Agora vamos no Templo de Debó, não sabíamos que o templo é cercado e que hoje, segunda-feira, é o único dia que não abre. A boa notícia é que é de graça, tentaremos retornar amanhã. O Templo de Debó é um dos poucos templos egípcios fora do Egito que existe no mundo. Outra dica de economia é com relação à hospedagem. Nós não conseguimos o Couchsurfing aqui para Madri e acabamos ficando pelo Airbnb, que saiu ainda mais barato do que se ficássemos em hostels. Bom, e para quem não sabe, o Airbnb é um aluguel de casas de famílias e você pode alugar o quarto ou a casa inteira. Daí você escolhe qual a opção que é melhor para você. Um fato bem interessante aqui de Madri em relação ao trânsito. O pedestre, mesmo com a sinaleira fechada para eles e não vindo o carro, ele não atravessa. Ele aguarda até a sinaleira estar aberta. E chega a mim, pelo menos, a gente é de Porto Alegre, eu sou do Brasil, a mim chega a dar uma agonia. Tipo, eu olho para um lado, olho para o outro, não vem carro. Lá no sul a gente está acostumado a atravessar, mesmo com o sinal fechado da pedestre. Perfeito. Mas a gente passa. Fica a dica. Das 18h às 20h, a entrada é gratuita no Museu do Prado, mas a fila deve ter uns dois quilômetros, eu acho. Ela começa lá de trás. Vem aqui tudo. E a entrada do prédio é lá do outro lado. A gente vai ver se vai dar para entrar, mas eu não sei se vai. E a fila faz toda a volta no prédio, que é gigante. Resolvemos encarar a fila para entrar no Museu do Prado. E estamos a uns 40 minutos na fila e vamos entrar. Estamos quase entrando já lá. Carinho está na fila. E a entrada custa 16 euros. Então vai ser uma economia boa de 32 euros a gente ter ficado nessa fila esperando aí. Olha o que encontramos aqui no supermercado da Espanha vendido em caixinha. Suco de tomate. Eu nunca tomei. Vou experimentar agora pela primeira vez. Da série de muitas coisas que vamos experimentar ainda. Vamos ver como é que é. É bem forte. E parece que está tomando um molho de tomate, mas é bem bom. Esse é o Rio Madri. Conforme nos disseram, ele foi revitalizado recentemente para as margens terem praças, corredor de bikes para ciclismo, para corrida, passeio. E tem chafarias mais adiante. Ficou bem bonito, bem bacana. E ele lembra um pouco o nosso Arroio Dilúvio aí em Porto Alegre. Só que a gente ainda tem muita coisa para revitalizar. Olha, eu estou maravilhada que a gente encontrou uma pracinha com brinquedos de corda que parece aqueles de arvorismo. Mas o Miguel temo comigo que não são para criança. Porque a altura é gigante e eles parecem bem ousados, digamos. Olha a altura. Olha a altura. Conseguimos hoje então entrar no Templo de Debó, mas ficamos uns 50 minutos na fila. O templo foi construído no século IV a.C. pelo rei Kushita Adjalamani para reverenciar o deus Amun. Até algumas décadas atrás, ele estava no Egito. Em 1968, foi doado à Espanha pelo Estado Egípcio em agradecimento pela ajuda prestada ao salvamento dos templos de Abu Simbel. Estamos aqui na Plaza del Toros, onde acontecem as famosas touradas espanholas. Música Então essa foi a nossa viagem aqui por Madrid. Espero que estejam gostando dos vídeos, das dicas e era isso. Caso não esteja inscrito no canal, inscreva-se, dê um like, compartilhe com seus amigos. E estamos agora indo, amanhã, para Paris, França. Viaje com a gente. Nos vemos lá. Tchau. 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 Tchau.